Não dá, Fred. Oi? Não dá. Tá gravando agora. Tá gravando? Tá, tá gravando, Fran. O que é, então? Vamos falar de Game of Thrones, a série acabou, a gente vai comentar aqui... Quem gostou do final? Gostou do final? O Xande. O Xande, sim. Não, fala, vai falar agora desse jeitinho, assim. Ai, não, não. Tava todo escandaloso. Eu adorei. Eu adorei. Eu acho que os produtores acertaram. Eu acho que... Ele tá mentindo. Ele falou que tava... Ele achou que não gostou que tava porcaria. O continuista acertou em tudo. Produção também. Tá sendo irônico. Tá glária, maravilhoso. Parabéns aí. Ele tá sendo irônico? Muito irônico. Isso é uma falsidade pura. Falsidade pura, falso. Não tô direita. Assistam o podcast e vocês vão saber se o Alexandre foi ouviu. De ódio dos roteiristas. E quando que vai sair o podcast, Fran? O podcast vai sair amanhã. A gente falou um pouco sobre a mentalidade revolucionária da Daenerys Targaryen, a escolha do Bran. Um pouco, né? É realmente, é só um pouco mesmo. O foco do podcast foi o seguinte. É uma disputa violentíssima entre duas partes da bancada. Eu e Dio tentando defender a série e o resto atacando de forma vil. Não, o Eric defendeu um pouco, né? Não, eu fui zentão. Eu fui zentão. Eu fui zentão. Só que eu acho que foi uma boa escolha o Bran no final como rei. Por quê? Porque ele contrasta com a Daenerys. Ô, Fran, deixa os caras ouvir o podcast, pô. Para de ficar explicando aí. Que é uma revolucionária sendo que o Bran, ele representa ali a memória de Wesley. Que chata. Agora ninguém mais vai assistir. O que você acha, Pedro? Vamos receber eles lá fora. Acabou de enroçar o ônibus aí. Como assim, não chegaram patriotas? Os dois galera que foi pressionar da Previdência na UFM. Bom, diz tchau aí. É para a gente ver lá eles? Vamos lá ver. Vamos perguntar para eles o que eles acharam do final de Game of Thrones. Gente, vocês querem um podcast para discutir só a religião de Game of Thrones? Se vocês quiserem, vocês comentem aqui. Comenta aqui no vídeo que a gente vai fazer. Meu Deus, dois dias, cara. Como é que foi a viagem, Jevis? Eu não aguento mais, cara. E aí, pessoal, como foi lá? Gente, vamos perguntar aqui. Márcio, vem cá, vem cá. Olha só, o pessoal acabou de chegar de Brasília. Eles estavam lá defendendo a Previdência. Márcio, como foi a viagem? Era missão cumprida. A gente conseguiu levar mais de 150 militantes de todo o Brasil. Ônibus de São Paulo, de Goiás, galera do Rio de Janeiro, do Brasil todo. E a missão foi cumprida com êxito. Dividimos em grupos. Cada grupo foi lá pressionar os deputados de sua base. Os que já estavam convencidos, deram força para eles pela nova Previdência. Os que estavam em dúvida, a gente incentivou eles a tomarem decisão pela nova Previdência. E os que têm pensamento contrário, a gente foi lá e insistiu para tentar virar voto. Também encontramos deputados, apoiadores em reuniões. Fizemos entrevistas coletivas para a grande mídia. E voltamos aqui com uma missão cumprida. E com mais um dever, de continuar pautando a nova Previdência. Mas foi sucesso, foi sucesso. Uh! Uh! Aê, galera! A gente tem um sorte de patriarca. Uou! Uou! Inscreva-se no nosso canal, youtube.com barra mblivre. Precisamos da sua ajuda. Acesse mbl.org.br barra contribua.